Música Música Caralho, meu coração começou a bater rápido Comecei a tremer Nossa cara, acho que ele virou doente mano Tem alguma coisa estranha no seu corpo Ele ta querendo ver algum vídeo especial Música Porra, uma distração aqui Você quer roubar meu frag? Eu acho que eles estão indo... eles estão indo A? Eu já volto ai, me avisem quando eu começar, beleza? Vocês estão onde? Quem ta atrás de mim aqui? Tô B, tô B Palma trouxa Ah, então você rouba o frag Ah, então você nem me deu assistir Pera ai, vou lá hein Tô B, tô B, tô B Cossendo a parede Virei, virei Vamo lá, ó, ó Ta no ar E se ele virar e me matar ele ta de alto Ó Ou o cara ta escutando meus pass É Só talvez Ai caralho que susto Nossa eu matei O cara deu um pulo na cadeira ali O cara deu um pulo na cadeira ali Que horrível Meu Deus Meu Deus Os homens que caem esse punisher, a gente fica com um boot Com um boot Joga melhor que ele Joga mesmo Mano, na moral cara, eu to sem money Tem Calma Quer com arma Lembra ai o diálogo Cês querem com armas Cês querem com armas Entendi 8 mil Véi Fodem ai Comprimento Ó Cês tão tudo indo ai voar Próximo atitude Vamo ficar nos 4 junto Véi Vou ter que fazer meu dive strike de algo Ó Tem o cara ai no ar hein Puta merda Obrigado Neves Sai dai Foi bem no meu pé essa grana que lançaram Me flecharam cara Eu vi a fecha Não bota a cara, não bota a cara, fica ai Eu já to indo pra A veis Nossa Quem morreu na boba Se levar o player blá blá blá, Agostinho a gente ganhou Se levar o player blá blá blá, Agostinho a gente ganhou Ihhh, to queim mano Vai burning Hahaha Eu vou da volta, eu vou da volta Deixa que eu já to do da volta Nossa bom vai dropar Tá bom moça velho, eu fiquei sem munição cara Eu vi esse Eu vi esse Eu vi esse Ganhou uma bomba dropou aqui Se eu tivesse com mais uma bala no pente matar E esse hack ai do Hahahaha Rodei até assistir Vou dar assistente Vou dar assistente Isso pulo ali ta galera Pula ali ta galera Ahhhh 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 Ah esse Eduardo Ah essa puta que me atirou agora Hahaha João da teco teco Já pode crer Riffles é a ultima Scar 20 Scar 20 Scar 20 É Pode crer cadê você Aqui eu aqui Aqui ó Valeu S2 S2 Agora eu vou matar um cara na granada Você vai ver Eu vou jogar incendiário Ele vai ficar queimando Eu vou jogar granada Logo em seguida ele vai explodir Ó em o cara ó Vocês viram né Isso ai machina se botaria né Cê viu né Vai acontecer tudo assim porque ele falou entendeu Hahahaha Não funcionou gente desculpa Ó eu só vi várias granadas caindo e um morrendo ali ó É o joão Sempre o joão Sempre o joão É aquela né Eu gosto de roxar Só que sou ruim nesse tio O cara jogou Ui Ai flechei Tô vendo tudo Tô vesgo Tô vesgo Ah véi Vou jogar frente do cara morrer Esse cara é esse cara é hein Cê viu Ele virou direto em mim Só que não me acertou Estou indo por trás Estou indo pela base CT Estou indo pela base CT Tá vamo lá vamo lá vamo botar o red Não segura a granada Ele ta onde? Eles tava na base CT quando me mataram É A ou B? Puta que pra aí Tem V tem V aqui 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 Já já tô... O pessoal já chama ele... Red foots Tá ai tem um monte ai tem um monte ai Tem um monte véi só tem mais um Opa foi mal foi mal foi mal foi mal Caralho achei que era o A bomba tá véi A bomba tá né Tem um monte de cara aqui Só tem mais um véi Eu tô achando que ele ta no ar em Eu acho que ele ta no ar 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 Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pá Bicho vai te espantar Prim pom pom Olha lá lá Só corre, só corre Só corre Eu tô vivo Eu tô vivo É o meu parede de cima Também Também Beleza a gente ta ganhando de 1 a 9 Oh my god É isso ai galera Eu vou Eu entro em vantagem Eu fiquei vivo um round cara isso já é lucro A gente não tava ganhando porque eu não tinha comprado a desert ainda Vem Tá certo Vamo lá agora Eu vou até... Vou até esmocar base Esse punisha ele é... Ele é... Nossa essa sauna aqui velho Pera ai vou jogar bomba Joguei Nossa me cegaram Ai meus olhos Vai mano Tem ninguém lá Ai Eu botei fogão ali Ó tem cara sim velho Quem falou que não tem cara lá Vai lá mata eles ai que eu to na área já Vou me esconder na... Na árvore Ó morreu um lá hein Caraca não tô chegando nada velho Lá onde? Opa olha ali Ui Tomei um red Ah velho Esse cara me matando mano Esse player fazia ai no nome de bosta Tantaram já? Vai termar Vai termar Vai termar cara Dá tempo Dá tempo Pagamento por perder 2.900 Ô então vamo de... Vamo do que? MP90? MP9 MP9 Que é macho é de MP9 MP9 então 4 Vou comprar uma granada né Porque tem que viver hardcore match Cara eu já dei 3 na CIT Pra você ver quanto... Defuse vocês não compram né? Não Se eu podia tivesse de defuse ele teria ganhado Sua voz ta saindo ai no... O que eu faço? Os caras foram lá É eles... Ó foram lá Eu acho que eles... Ó foram lá Tô ruxando Vai 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 Tô ruxando hein Ó Nascimento, nascimento chegando Nascimento chegando Ó avistado ali hein Avistado Ai nossa Cê deu um mortal Cê deu um mortal cara Rússando Cê deu um mortal cara Nascimento chegando Põe Cê ainda é Cê ainda é Cê ainda é Cê ainda é Cuidado que ela não é que você vê Hoje Moe irmão ta... Ta revivendo os anos 90 dele Merho Hahahaha 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 Nossa uma ultima you have a M4 da hora Que isso? Ou tá 5x0 pros caras mano Ah, eu vou ter que jogar certo, então Vou teco, teco, teco Tá, vou... Não sei jogar de teco, teco, não sei jogar de shot Vou de aug, mano Ontem só tava levando todo mundo, fez 200 kills de short Ah, caramba Vou ter que jogar minha 10-14, então, né Vou ter que apelar Copriu o defuse, vamo lá Mano, a aug desse CSGO, mano, é muito estranho Eu gostava do CS1.6, velho A mesma? Eu sei, mas eu gostava do design, eu tô falando Cara, é mesmo? Não me enrolar o cara Peraí, eu tô com a auga aqui, peraí Você engasgou aí, cara É granadinha, ó lá, vou ruxar Nossa, véi Esses caras jogam muito Não, não é, não faço os poltos Eita, porra, os caras saíram do nada Nossa, é de shot lido ali no catfish Olha esse cara, véi Pra que ruxar, mano? Pra que ruxar, pra que ruxar? Pra matar Filhão, ruxar é só pra expert, mano Do jeito que o cara apareceu na minha frente lá, ele levou tiro na cara Ó Eu tô te curtirando essa música Nossa, tô no anelo 81 de dano Esse duo é muito ruim, mano Eu já teria dado só um tiro, um single na cabeça Que que é o Punisher? Punisher Sou eu, sou eu Você não é Rudy? Não, eu sou o Punisher Não, ele é o Rudy E que é o João, então? O João é o Eduardo Ah, eu achei que era o Godenot Não, eu sou o Godenot Não, eu sou o Godenot Não, eu sou o João, o João e o Eduardo Nada a ver Ó Vocês viram o Pro, né? O Pro matando a pistolinha Claro Eu tô de shot, né? Não tinha o que fazer Vamos lá O cara tinha, Metson Tá um tiro na cabeça do cara Vamos de P90, cacete P90, mano É um bonde da P90, cara M4, C silenciador Eu vou dar um tiro na sua fuça, cara M4, C silenciador Ó, o Zé Falei, eu jogo bem Ele tá matando, eu que eu tô ganhando dinheiro aqui Vai explodir, filho Vai, cara Dorma, Dorma Tem mais três rounds só Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Olha o Maracoliano É, Maracoliano Bom, cara Cuidou agora, véi? M3, eu senti tirado pra chegar se eu não quis Peraí, tá quase acabando, a gente tá ganhando 9x2 Fota só você aqui, mano É, entrou um pulo Engraçado pra caralho Pra nós Cara Olha que as caras na conversa que eu coloquei Nossa, a voz de bêbado do maluco Grenade Quem tá com a voz de bêbado? Oh Quem tá com a voz de bêbado? É, é decoy Acordei agora, moleque Oh, cê é louco Esse jeito você vai conquistar, cara Tem duas decoys se matando ali Não são 8 horas, já não? Dá noite, filhão Você dorme? Vai, véi Ai, 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 ai Liguei pra esse cara que eu coloquei aí Não, cara aí é de esquerda Só aqui, retardado Ah, 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 ah O cara pegou nós dois ali Dois do módulo de fumante Eilió pra qual cara? Ah, ela vai ficar grossa, cara Olha que legal Vamos jogar Vai, vai, o cara não tá lá O cara ali escondido, velho. Ah, caramba. Ah, caramba.